Então no Combo Múltiplo eu vou ganhar o dobro de minutos para falar à vontade Vai precisar E o dobro de internet em casa e no celular Hum, vai precisar Ah, e eu ainda levo um smartphone grátis Ih, já precisou Vem para o lado do dobro Assine a NET e ainda leve um iPhone 5G Grátis